Olá pessoal, eu sou o Ed de Oliveira e este é o meu canal. A dica de hoje são três shampoos anti-caspa que eu já provei, uso frequentemente e vim aqui dar hoje a dica para vocês desses três shampoos com preços diferentes para vários tipos de bolsos, ok? Bom, o primeiro é um bem conhecido que vende em bastante lugares que é o Head & Shoulders. Esse aqui está dizendo que é para homem, mas hoje não existe isso, homem e mulher. Então você pode usar, a sua esposa pode usar, a sua namorada, seu cachorro, qualquer um que tenha caspa e eu uso ele frequentemente e ele realmente tem esse poder de deixar a cabeça para você não estar com um house, você está lavando com um house e ele realmente funciona. E o preço dele está em média aqui que eu pesquisei de R$11 a R$18. Os R$18 vem com um kit geralmente, com o shampoo e com o condicionador. Então esse vale muito a pena, é o mais barato de todos da lista. O segundo é o Query um DS da La Roche-Posay, que é esse vidrinho aqui, ele é de 125 ml. Ele é um shampoo intensivo anti-caspa que você pode usar ele frequentemente. Ele não tem cheiro e o preço dele também está variando de R$60 a R$77,90, depende do lugar. É bom pesquisar bem antes de comprar. E ele é uma fórmula francesa e eu com certeza indico ele também. O terceiro da lista, não menos importante, é o Kerastase Specific da linha Specific, que é o Exfoliante, que é esse daqui que tem esse biquinho super prático aqui também, que não quebra igual os demais. Ele tem uma, não sei se vai dar pra ver, ele tem umas pedrinhas esfoliantes, deixa a câmera focar. Ele tem umas esferas esfoliantes que quando você está massageando o seu couro cabeludo ele acaba fazendo essa esfoliação, por isso que se chama Exfoliante. E o preço dele no site da Viva Store, que é a própria Kerastase no Brasil, está custando R$148. Ele está de R$188 para R$148,00, mas eu acho que eu já vi em algum salão de beleza em média de R$109,00 nesses mais topzinhos assim de shopping. É muito bom pesquisar também. Esses são os três que eu indiquei. Vou deixar aqui embaixo na descrição o nome dos três para que vocês pesquisem e vale muito a pena e minha cabeça fica totalmente limpa, sem caspa nenhuma e recomendo. Bom, esse vídeo é super rápido, então espero que tenha gostado. Um beijo, até o próximo. Duas e meia da manhã.